Fala skatista, esse é o primeiro desafio, eu sou skatista Jump Ramp e a gente tá aqui no Parque da Independência na ladeira do Museu de Ipiranga e vocês vão conferir tudo aqui hoje, meu, insano, tá uma friaca mas, meu, a galera colou, colou em peso, doações em peso e a gente tá aí e vai curtir muito essa tarde aí que, meu, promete, vamos lá! Não consigo mais pensar, para mim não dá saída Não enxergo claramente minha vida delinquente Na caramba de caixas é onde a boca pia pra trás Eu sei que, meu, meia, 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 meia. Salva de palmas para a Júnior, pessoal! Vai tentar o cara de darulho! E aí! Uma linda paletícia! Barando de olho, rapa reta! Um do clico, um do quarto! Blackside 36! Onde é que eu vou parar? Blackside 36! Blackside 36! Se não tacar, eu vou ouvir barulho! Blackside 36! Blackside 36! Blackside 36! Minha mulher! Olha o que tá fazendo isso! Muito bom praia também! E aí! FINGER FLEET! Onde é que eu vou parar, onde é que eu vou parar, onde é que eu vou parar, onde é que eu quero parar. E é isso aí galera, esse foi o nosso evento, agora foi só um resumo e é isso aí, agora estamos desmontando aqui e logo mais indo para casa. Então clica no like, se inscreve no canal, clica na gordinha de vestido e você que não me conhece, meu nome é Marcelo Sanzoni e eu sou skatista, valeu! Aline, confia na gente aí, o Marcelinho fez isso aí. Só um detalhe, a gente está arrumando as coisas aqui agora, tiramos tudo do Brasil e cara, alguém esqueceu um chinelo, um rider. Cara, como que alguém esquece um chinelo? Ou seja, possivelmente esse cara esqueceu um chinelo uma vez em algum outro lugar e achou na bag dele um chinelo e falou, puta, não preciso mais de um chinelo. Mas beleza, chegou uma hora que ele esqueceu um chinelo e o chinelo está aqui. É nada! Sabe quem esqueceu o Saci? O Saci esqueceu o chinelo. Nossa, quem esqueceu o Saci, o Saci esqueceu o chinelo. O pessoal está animado! Pessoal animado aqui, hein? Pessoal animado, ó! Pessoal animado, ó! Pessoal animado, ó!